Fabiano, também, que já está online, eu queria dar boas-vindas a todos, agradecer a equipe do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fazem o monitoramento das queimadas no país, destacar a importância do entendimento da dinâmica de ocorrência dos focos de queimada no nosso país, destacar também a importância desse processo com a Agência de Pesquisa Estadual e Assistência Técnica do Maranhão, da AGER, nós estamos realmente preocupados com essa temática, o fogo que tem sido, ao longo da história, um aliado na agricultura, na remoção, na limpeza da vegetação, incorporação de nutrientes ao solo, mas, ao longo dos anos, essa prática vem se tornando predatória e causando alguns problemas de fórum ambiental, social e econômico, que muitas das vezes tem se traduzido em pobreza e degradação ambiental, deixando o agricultor familiar em uma situação bastante crítica, causando vários danos ao ambiente, com perda de biodiversidade, perda de andia mais, encombrecimento do solo, da flora, da faula. Então, destacar a importância desse processo para a AGERP hoje. Nesse sentido, agradecer muito à equipe do INPE por essa parceria, por estar disponibilizando essas informações aqui que serão trabalhadas hoje, e convidá-los, professor Guilherme, com sua equipe, para estar de forma presencial, quando tudo isso passar, para vir distribuir um pouco desse conhecimento de extrema importância para a gente. Então, muito obrigada à equipe do INPE, nessa parceria aqui com a AGERP, por estar disponibilizando esses conhecimentos para a gente. Então, eu vou passar a palavra para os nossos colegas aqui da AGERP, o nosso diretor de pesquisa e desenvolvimento, José Malheiros, em seguida vou passar para a chefe do departamento de geoprocessamento da AGERP, a Vivian Reis. Muito obrigada a todos. Por favor, doutor Malheiros, com o senhor. Bom dia a todos e a todas. Em nome da presidenta Loroana Santana, cumprimento o pesquisador Guilherme Martins e Fabiano Morelli, do Programa de Monitoramento de Queimadas do INPE. Cumprimento também os técnicos da AGERP presente, os convidados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, da Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca e demais órgãos do Governo do Estado, ITERMA, AGED e MESC, e também professores e alunos da UEMA e demais pessoas interessadas no tema que estão presentes e se inscreveram. É necessário dizer que nós vivemos hoje dias desafiadores. E a palavra-chave para a gente enfrentar esses dias é o conhecimento científico. Até aqui, não tem nenhuma novidade, mas há uma necessidade hoje de nós reafirmarmos a importância do conhecimento científico para a humanidade, diante dessa situação toda que está formada. Certo? Então, a ciência, ela possibilitou o desenvolvimento de tecnologias que, entre outras coisas, monitoram fenômenos da natureza, a ação do homem em relação aos recursos naturais e uma gama de situações que o mundo atual enfrenta. Então, com isso, e diante de um problema que nós estamos enfrentando no Estado e também no país, nós, a diretoria, a diretoria de pesquisa, tomou a iniciativa de buscar, junto ao INPE, ao Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, conhecimentos e ferramentas para que nós pudéssemos abordar a questão das queimadas no Brasil e, em particular, no Maranhão. Aqui, especificamente, nós temos um programa chamado de Maranhão Sem Queimadas, que, efetivamente, nós iniciamos as ações no ano passado, de uma forma tímida, este ano, já de uma forma mais robusta, indo aos locais. E há uma grande, há uma situação diversa em relação a essa, ao tratamento da questão, porque nós temos agricultores familiares, nós temos agricultores médios e grandes do agronegócio e esse conjunto de atividades que nós encontramos no campo gera, no nosso caso aqui no Estado, toda essa situação. Então, a gente tem procurado fazer várias abordagens. Então, por exemplo, no caso da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, que é a GERP, nós somos voltados para trabalhar com a agricultura familiar. Então, o nosso foco em relação às queimadas está no agricultor familiar. É isso que a gente tem feito a intervenção. Já a Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca faz uma abordagem mais em torno do agronegócio. e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente faz a coordenação de todo o programa Maranhão Sem Queimadas. Então, é dentro desse universo e de posse, então, do conhecimento gerado e das ferramentas existentes e aí liderada pelo INPE, é que, então, a gente inicia essa nossa atividade aqui, já de antemão, agradecendo a participação e a colaboração dos pesquisadores, né, nessa iniciativa nossa. Então, é esse o nosso cenário e, então, eu passo para a colega Vivian Reis para ela conduzir, então, a nossa sala e os trabalhos. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Vivian Reis, sou geógrafa, estou encarregada pelo laboratório da GERP, aqui na sede. É uma grande satisfação ver todos vocês aqui, reencontrar alguns colegas, né, da universidade, professores, que eu já estou vendo aqui, né, e depois de todos esses agradecimentos, né, e apresentações, eu gostaria muito de franquear aqui a palavra para o pesquisador do INPE, responsável pelo programa de monitoramento de queimadas, que é o Fabiano Morelli, inicialmente, tá, antes de apresentar o Guilherme, que é o palestrante, e ele começar os trabalhos, apresentar o trabalho, a explanação dele, dizer, viu, Fabiano, que foi uma satisfação enorme, tá, a gente chegou aqui, conseguiu realizar a nossa palestra, graças aí a nossa boa articulação, inicialmente, né, e gostaria de franquear a palavra para você, para fazer a uma explanação inicial, e depois eu apresento para vocês o Guilherme Martins, o doutor Guilherme Martins, que é quem vai ministrar a palestra, tudo bem? Obrigado a todos, boas, eu gostei muito da introdução de todos aí, vi que a gente está num caminho muito produtivo, porque, de fato, hoje a gente precisa reforçar toda a importância da ciência nas atividades que a gente toma cotidianamente, em todas as ações de planejamento que a gente vai atuar nas diferentes áreas, elas vão estar embasadas e esclarecidas para aqueles que vão assim utilizar por que de cada decisão e como tomá-la. É esse o intuito do que nós queremos aqui, mostrar para vocês como a gente produz alguns dados, sistemas de informação, e vocês vão poder decidir de que maneira vão poder utilizar nas suas diferentes aplicações. Então, o Instituto está aí com o intuito de ajudá-los no entendimento desses dados, desses produtos que nós geramos, e é o que o Guilherme vai apresentar para vocês, e a gente vai seguir as próximas atividades para que a gente tenha essas ferramentas e os dados bem entendidos para aqueles que vão ser os manipuladores, os usuários desses dados, para gerar suas atividades no dia a dia. Então, deixo a palavra para o Guilherme, obrigado pelas palavras iniciais, seguimos nossas atividades, muito contente com a presença de mais de 30 pessoas assistindo esse seminário online. Um sucesso para vocês, um bom dia de trabalho a todos. vou estar acompanhando por aí. Obrigada, Fabiana. Gostaria de registrar que só a presença da nossa coordenadora do nosso programa de agricultura sem queimada, Marvuz, que está presente na sala aí. Antes de apresentar o palestrante, pessoal, gostaria dizer a vocês que solicitar que os microfones continuem desabilitados, tá bom? E que sejam habilitados apenas para quando alguém precisar ou quiser fazer alguma indagação, tirar alguma dúvida com o doutor Guilherme, tudo bem? Ok. Então, o palestrante é o doutor Guilherme Martins, ele é bacharel em meteorologia pela Universidade Federal do Pará, mestre em meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas e doutor em ciência do sistema terrestre pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Ele atua na área de geossciências com ênfase em meteorologia, modelagem da atmosfera, climatologia, modelagem numérica ambiental e interação biosfera-atmosfera. Ele tem experiência em mais de 10 anos de área de geoprocessamento e na manipulação de dados ambientais. Atualmente, realiza pesquisa e desenvolvimento no programa de monitoramento de queimadas do ímpio, no contexto do modelo de risco de fogo para a América do Sul, como também no desenvolvimento do produto de severidade. Então, doutor Guilherme Martins, está com você agora. Tá bom. Obrigado. Eu vou colocar aqui a apresentação. Estão vendo aí? Sim, sim. Tá bom. Então, bom dia a todos. agradeço a oportunidade de apresentar os produtos de monitoramento e de queimadas, os produtos de monitoramento de queimadas e risco de fogo que o INPE disponibiliza. Então, a ideia dessa apresentação é dar essa visão geral e como o Fabiano mencionou, a partir dessas informações que serão apresentadas aqui, cada usuário poderá fazer o uso delas da melhor forma possível. bem, o programa queimadas do INPE ele atua em quatro vertentes associadas com a pesquisa, desenvolvimento, a operação e disseminação dos dados e sistemas de informações para monitorar o fogo a partir de informações satelitais. Nós temos três principais grandes áreas dentro do programa queimadas que são os focos de queimadas em que você tem onde você tem a identificação de onde está ocorrendo o fogo ativo em tempo quase que real por meio dessas imagens de satélite. No contexto do foco de queimada nós temos o BD queimadas que é um sistema de informação geográfica onde você consegue obter informações desses focos de queimadas tanto para o tempo mais atual como até um ano para trás. Há possibilidade também de verificar algumas estatísticas sejam elas mensais ou anuais para diferentes domínios espaciais sejam estados biomas ou países e também a disponibilização desses dados para download para você realizar a sua análise. Um outro produto que nós também temos é o produto de geora queimada. esse produto de geora queimada ele simplesmente mostrará para você a extensão da área que foi atingida pelo fogo da vegetação. E nesse contexto da área queimada nós temos o CIMAM que é o Centro Integrado Multiagência onde ocorre a integração de diferentes informações por exemplo informações de focos de queimadas informações de fotos e informações dos brigadistas que estão em campo combatendo o fogo na vegetação em tempo real. Então nós temos um ambiente do CIMAM em que quando ocorre algum tipo de operação em alguma localidade terra indígena unidade de conservação os brigadistas atuam no combate ao incêndio e vão relatando suas informações praticamente em tempo real. e dentro desse contexto também da área queimada nós temos a plataforma TerraMA2Q que será apresentada mais para frente e que você tem uma ferramenta em que você pode realizar tanto o monitoramento como por exemplo criar avisos para uma determinada situação a partir de informações ambientais. E por fim o risco de fogo que é um produto em que a partir da combinação de informações meteorológicas você infere se uma determinada região ela terá ou não condições para ter a ocorrência de uma queimada na vegetação. Nesse contexto nós temos o CISAM que é um outro projeto associado ao sistema de informação ambiental em que são disponibilizadas informações pontuais ou na forma de mapas de diferentes poluentes que são emitidos pela queimada como também informações meteorológicas e também há os boletins em que você pode realizar o acompanhamento das informações que são geradas seja na escala diária seja na escala mensal. Então esses são os principais pontos que nós abordamos dentro do programa queimadas do INPE bem iniciando com os focos de queimadas com relação aos focos de queimadas nós temos dois principais nós temos dois tipos de satélite o satélite de óbita polar como o próprio nome fala ele se desloca de um polo ao outro certo e nós temos diferentes sensores por exemplo o Modes que tem um elemento que tem um pixel de um quilômetro e que está a bordo do satélite terra e aqua temos o sensor VHRR que está a bordo dos satélites NOAA e METOP B e C e o VIRS que está a bordo do NPP e NOAA 20 além dos satélites de órbita polar nós temos também os satélites de órbita geostacionários como o sensor ABI a bordo do satélite GOS-16 e o Severi a bordo do MSG bem esses tipos de satélites eles são utilizados justamente para fazer o monitoramento no caso dos satélites de órbita polar ou de órbita baixa que eles estão a mais ou menos a 400 a 1000 quilômetros de altitude você tem uma revisita certo o satélite de órbita polar é esse que vem passando aqui de polo a polo então você tem uma revisita ao mesmo local duas vezes ao dia por outro lado o satélite de órbita geostacionária ou de órbita alta eles estão aproximadamente 36 mil quilômetros da terra que é esse movimento aqui então ele se desloca de acordo com o movimento da terra então as informações que são disponibilizadas por esses dois tipos de satélite elas estão disponíveis dentro do estão disponíveis no site do programa queimadas do INPE bem quando você acessa o site do programa queimadas existe o BD queimadas o BD queimadas nada mais é do que você consegue agregar diferentes tipos de informações sejam focos de queimadas sejam informações meteorológicas bem quando você clica nessa engrenagem aqui aparece esse menu e esse menu você consegue você consegue selecionar a sua área de interesse podem ser os diferentes países da América do Sul por unidade de conservação terra indígena até mesmo por município o passo seguinte é selecionar a sua a sua data de interesse os dados eles estão disponíveis desde junho de 1998 até atualmente você pode fazer uma seleção de até 366 dias ou 65 dias dependendo do ano para você realizar a visualização e também há a seleção pelo tipo de satélite por exemplo tem o satélite de referência tem o NPP tem o GOS tem há diferentes tipos de satélite e há possibilidade também de realizar uma filtragem espacial para mostrar por exemplo os focos somente sobre o bioma ao fazer estas seleções basta clicar aqui em aplicar que serão mostradas as informações de focos porém além das informações de focos nós também temos disponibilizamos outras camadas como por exemplo limites políticos rodovias rios informações de temperatura umidade risco de fogo então aqui é o tipo de informação que você pode utilizar para realizar o monitoramento dos focos de queimadas seja na América do Sul na escala estadual na escala municipal terra indígena enfim ao clicar na engrenagem 2 aqui você tem as informações detalhadas para um determinado local por exemplo eu selecionei Brasil e selecionei aqui o Maranhão eu peguei do dia 1º de setembro até o dia 30 de setembro somente o satélite de referência quando eu cliquei aqui em aplicar ele retornou a seguinte consulta que neste período de 1º de setembro até 30 de setembro foram detectados no Maranhão 4.403 focos mais para baixo você tem os focos por municípios por exemplo você consegue identificar a quantidade e a porcentagem total que esse por exemplo esse município aqui o Mirador ele foi por exemplo um dos municípios que apresentou as maiores ocorrências de focos de queimadas e além disso é possível fazer a exportação dessas informações outras informações aqui aqui embaixo é apenas um recorte do que pode ser feito no site do BD Queimadas você pode também visualizar essas informações de uma forma tabular é a mesma consulta do que a anterior só que você consegue ver de forma tabular e você consegue ver mais informações como por exemplo número de dias sem chuva precipitação risco de fogo a latitude e longitude que ocorreu o foco e o FRP que é uma medida da energia do fogo e você tem as localidades e os diferentes satélites de acordo com a seleção que você faz aqui que no caso aqui eu selecionei apenas o satélite de referência bem saindo um pouco dessa análise mais no sentido de monitoramento o que está acontecendo em tempo quase que real nós temos também podemos fazer análises mensais para isso quando você entra no site você pode ir nesse item 11 que é o resumo histórico e animações você tem estatísticas e gráficos por países por estado biomas e regiões do Brasil além como mapas e animações desses focos então por exemplo você tem aqui nessa parte o monitoramento de foco ativo por países você pode selecionar o país e desde 98 até outubro de 2020 os dados estão disponíveis no formato tabular então você pode copiar esses dados para para você para o Excel e a partir disso é possível fazer análise dos mais variados as análises mais variadas possíveis além da análise por países é possível também fazer uma análise por estado por região e por bioma certo então a informação é a mesma é uma informação tabular com dados disponíveis desde 98 até outubro de 2020 e com isso você pode fazer essa sua análise então nós já temos uma informação de foco numa escala de monitoramento e também conseguimos fazer uma análise mensal seja para um passado recente como um passado bem distante por exemplo você pode olhar dados a partir de 1998 e além disso a gente consegue fazer a visualização desses dados a partir da animação mensal desses focos certo cada quadrículo desse aqui representa um pixel de 25 por 25 quilômetros e você pode selecionar o período que você quer realizar uma animação então além desse formato tabular de dados nós temos também informações espaciais desses focos de queimadas certo saindo agora dessa questão dos focos de queimada eu vou falar sobre a área queimada a área queimada ela é nada mais é do que você utilizar informações satelitais de um período anterior e comparar com a data atual a partir disso você consegue identificar quais são quais foram qual ou quais foram os polígonos em que houve uma mudança e com isso você consegue por meio de técnicas estatísticas técnicas de aprendizado de máquina calcular o quanto dessa área ela foi queimada por exemplo dentro do do site do do portal de queimadas do INPE nós temos as informações de era queimada que é esse item 5 em que são apresentadas dois tipos de informações nós temos a área queimada na resolução de um quilômetro e na resolução de 30 metros bem e qual é a diferença entre elas a área queimada de um quilômetro ela é disponível apenas na escala mensal a partir do sensor Modes que está a bordo desses dois satélites e as informações elas são disponibilizadas apenas por bioma desde 2002 até 2020 certo então o que você tem é o bioma depende do bioma que você quer analisar e você tem aqui para cada um deles mês a mês qual foi a área queimada só apenas mensal essa informação é apenas mensal bem no caso da área queimada de 30 metros essa informação ela é quinzenal por conta do satélite de Landsat que só disponibiliza informações nessa escala nessa escala temporal e atualmente esse tipo de informação ela só está disponível para o Cerrado por meio das informações Orbita. então ao entrar no site ao entrar nesse site aqui você tem aqui o bioma Cerrado as diferentes Orbita. e ao clicar na órbita ponto por exemplo nessa que foi selecionada você tem informações do número de focos a quantidade de focos a quantidade de cicatrizes e a área que foi queimada então você tem isso a cada 15 dias você tem uma informação dessa para cada órbita ponto além dessas informações de foco e da área queimada temos também o risco de fogo e a meteorologia que está associada com as condições ambientais nesse contexto o risco de fogo ele faz parte do projeto FIP Cerrado que tem como principal objetivo desenvolver um sistema de prevenção de incêndios forestais e monitoramento da cobertura vegetal no Cerrado brasileiro nesse projeto é um projeto bem grande com diferentes instituições participando e nós fazemos parte da subcomponente 2.1 que está associado com a melhoria ou aperfeiçoamento do modelo de risco de fogo e seus produtos operacionais e quem utiliza esse tipo de informação são diferentes instituições e atores que estão envolvidos que possuem interesse no monitoramento e na conservação dos biomas nacionais entre eles podemos citar o IBAMA o ICMBio órgãos de meio ambiente estaduais e municipais Polícia Federal Ministério do Meio Ambiente IBGE CEMADEM o próprio INPE Sociedade Civil enfim nós temos um leque considerável de instituições que fazem uso desse tipo de informação para realizar o monitoramento de queimadas além de além de fazermos de implementarmos melhorias no risco de fogo nós também fazemos trabalhos de campo porque de nada adianta você ter todas essas informações se elas não foram validadas nós não sabemos é importante você ter esse tipo de trabalho de campo porque para saber se o que você está fazendo se faz algum sentido se os resultados são coerentes de forma que você pode utilizar essa informação com o máximo de segurança para a tomada de decisão por exemplo e além desses experimentos de campo nós também realizamos treinamentos com a ferramenta TRMA2K então nós temos uma equipe de profissionais altamente capacitada de TI meteorologistas dentre outros que realizam esses treinamentos para diferentes atores da sociedade bem e tudo isso somente é possível graças ao financiamento de algumas instituições como o Banco Mundial e a parceria com instituições como por exemplo a Federal de Minas Gerais e a Federal de Goiás e também com o aporte do Ministério da Ciência e Tecnologia Inovações e Comunicações Então a partir da combinação da integração de todos esses atores o projeto ele consegue caminhar Bem no caso no contexto do risco de fogo e de meteorologia eu vou apresentar algumas fontes de dados que são utilizadas para calcularmos esses produtos porque já que nós trabalhamos com uma área uma área uma área espacial considerável no caso América Latina obter esses dados neste domínio é crucial porque isso não faz nenhum sentido fazer esse tipo de análise Bem atualmente nós trabalhamos com dado de precipitação dado em ponto de grade que a gente chama de dado observado é o dado mais próximo da realidade o dado que nós utilizamos ele se chama IMERG que é um dado da NASA em que esse produto ele representa uma combinação uma integração de dados de observações dados que são medidos pelas estações de meteorologia e são combinados com estimativas via satélite a partir disso você consegue gerar um produto global no caso neste caso em particular do IMERG ele tem um pixel de aproximadamente 10 por 10 km e a sua cobertura é global este produto ele está disponível em diferentes resoluções temporais 30 minutos 3 horas 1, 3, 7 dias e até na escala mensal isso dependerá do tipo de análise que você pretende fazer no nosso caso nós trabalhamos na escala de um dia esses dados estão disponíveis desde julho de 2000 até atualmente o link para você acessar é isso aqui os formatos que são disponibilizados é o formato netcdf e o formato geotif para você ter acesso a esse tipo de dado ele requer que seja feito um cadastro prévio então essa aqui essa é a fonte de dado de precipitação ou chuva que nós utilizamos no nosso portal bem além dessa informação de precipitação nós utilizamos também um modelo meteorológico que é um modelo mundialmente utilizado chamado GFS esse modelo GFS ele disponibiliza para mais de 30 variáveis seja precipitação umidade relativa vento e temperatura que são as variáveis que nós utilizamos há outras variáveis também esse é o modelo de previsão do tempo que foi criado pelo centro ambiental dos Estados Unidos e ele disponibiliza previsões para até 15 dias essas previsões nada mais é do que as previsões são representam o estado futuro da atmosfera para uma janela temporal de até 15 dias a resolução desse dado ele é de 25 por 25 quilômetros e a sua cobertura ela é global e a sua disponibilidade temporal ela é horária e esse dado ele é atualizado quatro vezes ao longo do dia aqui é o link para você realizar o download desses dados o formato dele é um formato chamado GRIB2 mas você pode converter esse formato por exemplo para um geotipo neste caso desse dado ele não requer cadastro bem eu estou mostrando aqui o dado de precipitação da NASA e um dado com informações meteorológicas desse modelo GFS então essa base que nós construímos a partir dessas informações elas são úteis para nós derivarmos outros produtos que serão mostrados mais para frente bem além dessas informações meteorológicas nós também fazemos uso de mapas anuais de uso e cobertura do solo do GBP e do mapa biomas esse tipo de informação ela é inserida no risco de fogo porque o risco de fogo ele ao ser calculado além dele considerar as informações meteorológicas ele considera também o tipo de uso e cobertura do solo então nós temos as informações do GBP e mapa biomas o que nós fizemos nós fizemos um recorte no Brasil tiramos as informações do GBP e colocamos o mapa biomas por ser um mapa de uso e cobertura do solo mais realista e a partir disso nós reamostramos esse mapa para um quilômetro porque atualmente é a resolução espacial que nós utilizamos para calcularmos o risco de fogo as 17 classes tanto do GBP como do mapa biomas elas foram condensadas em 7 classes para nós gerarmos o risco de fogo bem a partir dessas informações que eu mencionei de precipitação ou chuva nós podemos por exemplo calcular o número de dias consecutivos sem chuva isso por exemplo é muito importante se você quer saber se um determinado local se o período de estiagem ele é muito se ele é considerável ou não eu posso também por exemplo calcular a precipitação acumulada eu posso é possível a partir dessas informações calcular os acumulados mensais a partir dos dados diários lembrando que eu falei que os dados que nós utilizamos é na escala diária além disso também podemos fazer médias mensais uma vez que nós temos dados desde junho de 2000 até 2020 e também podemos calcular o desvio em relação à média ou como nós falamos anomalia porque eu posso por exemplo verificar se setembro foi o mês mais chuvoso ou não mas isso será mostrado mais à frente no caso da temperatura a umidade relativa a dois metros e o vento a gente pode obter a partir dos dados do modelo americano temperatura e umidade relativa tanto a máxima quanto a mínima podemos também obter a direção velocidade do vento e podemos criar indicadores como por exemplo cruzar uma determinada informação de temperatura com umidade relativa então quando a temperatura estiver maior que 30 graus celsius e a umidade relativa por exemplo for menor que 30 ou menor que 20% você pode criar por exemplo esse tipo de indicador isso é só um exemplo e há outras aplicações que podem ser utilizadas com esse tipo de informação bem aí saindo um pouco dessa visão geral dos dados meteorológicos e de mapa de uso e cobertura do solo agora vou falar sobre o risco de fogo observado esse risco de fogo observado é observado por quê? porque ele utiliza informações meteorológicas quase que em tempo real a gente não consegue por exemplo ter os dados para hoje porque os dados de hoje ainda estão sendo coletados ao longo do dia e somente após a virada do dia que esses dados eles são eles são integrados e são disponibilizados para o mundo todo então o que nós temos quando a gente fala risco de fogo observado são informações de ontem por isso em tempo quase que real tá então o que que é esse risco de fogo esse risco de fogo nada mais é do que uma informação que te dá por meio da combinação de informações meteorológicas de precipitação temperatura e umidade relativa combinada com o mapa de uso cobertura do solo você acaba tendo uma informação dizendo o seguinte olha a partir da combinação dessas informações o quão suscetível a vegetação ela está para iniciar uma queimada do ponto de vista meteorológico tá ponto de vista meteorológico esse produto ele não leva em consideração a direção e nem velocidade do vento porque ela está associada com a propagação do fogo que não é o caso desse produto então você tem um mapa e você você terá lá diferentes categorias do risco de fogo ele apenas te mostrará se aquele local ele está suscetível ou não a ocorrência do fogo e a gente sabe que as queimadas no Brasil na sua maioria elas são de origem antrópica ou seja o homem inicia o fogo e na maioria das vezes ele sai do controle bem então isso que é o risco de fogo posteriormente a gente faz um ajuste desse risco de fogo por meio dos focos de queimada porque em algumas situações o risco ele pode ser mínimo baixo e de repente houve a ocorrência de um foco de queimada naquele pixel bem então ali é necessário que você faça um ajuste desse risco de fogo para por fim gerar esse risco de fogo observado que eu imagino que muitos de vocês já estão familiarizados com esse tipo de produto bem como é que eu acho essa informação dentro do site do portal de queimadas ao entrar no site do portal de queimadas por meio do link abaixo há o item 6 que é o risco de fogo esse risco de fogo ele abrange toda a América Latina ele tem a resolução espacial de um quilômetro por que um quilômetro por conta do dado por conta dessa informação de uso e cobertura do solo e esse dado ele é gerado diariamente para cinco níveis de risco desde risco mínimo até o risco crítico ao entrar no site você terá observa-se essa aba risco de fogo com isso você tem aqui o mapa de risco de fogo passando um pouquinho mais da América Latina há cinco categorias variando desde mínimo representado pela cor verde mais escuro até crítico por esse vermelho mais intenso bem e de repente você pergunta bem eu gostaria de por exemplo calcular esse risco de fogo como é que eu faço existe uma documentação em que tem a descrição sucinta da metodologia do cálculo de risco de fogo então esse como eu falei anteriormente esse risco de fogo observado é o que está ocorrendo quase que em tempo real é o que é o que nós é a informação que é possível calcular com esse tipo de dado para todo esse domínio espacial então ao entrar aqui no site você pode clicar duas vezes aqui você você aplica um zoom nesse mapa e a partir disso você consegue fazer esse monitoramento do risco de fogo observado que está ocorrendo em tempo quase que real bem e nós temos como planos futuros para o risco de fogo que atualmente é gerado nesta escala de um quilômetro a nossa ideia é sairmos desta escala e chegarmos na escala de metros por exemplo para avaliarmos unidade de conservação terras indígenas então isso está em andamento então a ideia é sair dessa escala de um quilômetro para essa escala de metros bem e o risco de fogo previsto então eu já tenho informações do que está acontecendo atualmente em termos de tempo e esse risco de fogo previsto nada mais é do que o que vai acontecer hoje já que eu não tenho o dado de hoje amanhã e para os próximos dias por isso previsto de previsão bem nós temos as informações do presente certo de precipitação temperatura e umidade relativa e lembra que eu falei do modelo americano que ele disponibiliza informações de temperatura umidade relativa essas informações da previsão ou estado futuro da atmosfera elas são inseridas nesse modelo do risco de fogo e com isso a gente consegue calcular o risco de fogo previsto para o dia 1 para o dia 2 e para o dia 3 então por fim o que você tem são 3 mapas para o estado futuro para hoje amanhã e depois de amanhã referente a previsão a previsão desse risco de fogo bem como é que eu acho essa informação na aba anterior que eu mostrei do risco de fogo você tem aqui o risco de fogo observado e tem o risco de fogo previsto para os dias 1 2 e 3 dias então você tem o que aconteceu você vem monitoramento você vem você vem realizando o monitoramento das informações do risco de fogo e eu consigo fazer uma projeção dessa informação em que eu posso dizer o seguinte olha determinada região ela está vindo de uma condição seca logo o risco por exemplo pode ser médio alto e de repente essa condição ela passa a ser crítica e a partir dessa informação que medida eu devo tomar por exemplo para ficar alerta porque toda essa condição ela pode pode ter uma ela pode desencadear um processo de uma queimada certo então essa informação aqui é numa resolução de um quilômetro ela é gerada diariamente e também como plano futuro a ideia é nós criarmos esse produto para para previsões de até quatro semanas mas isso está em desenvolvimento eu apresentei o risco de fogo observado o risco de fogo previsto mas eu gostaria de ver por exemplo como é que é essa informação pontual a partir de um determinado ponto de latitude e de longitude eu gostaria de ver esse comportamento e com isso e isso pode ser feito por meio do fogograma o fogograma nada mais é do que um diagrama onde você tem informações de risco de fogo temperatura umidade chuva direção e velocidade do vento para um determinado ponto certo então você tem aqui previsões para até cinco dias nos horários das 0612 e 18 GMT então antes eu tinha informações espaciais agora eu tenho informações pontuais e esse tipo de diagrama por exemplo ele é bastante útil se você quiser por exemplo fazer o monitoramento de uma linha de transmissão já que o dado ele é pontual então você tem você consegue extrair essa informação para uma janela temporal de até cinco dias então eu estou olhando para o futuro eu não estou olhando para trás certo não é o observado isso aqui é o risco de fogo previsto para até cinco dias em quatro horários distintos essa essa informação desse risco de fogo que a gente gera a gente nós criamos uma uma base de dados dessas informações de risco de fogo e a gente consegue por exemplo criar esse risco de fogo climatológico esse risco de fogo climatológico nada mais é do que você realizar médias aritméticas de por exemplo todos os janeiros de por exemplo de 2010 até 2019 todos os fevereiros de 2010 até 2019 ao fim você terá um mapa 12 mapas espaciais por exemplo das das condições médias do risco de fogo mas o que que isso significa na média como é que é o comportamento do fogo então a gente sabe que por exemplo os meses de agosto setembro dependendo da região são os meses mais críticos principalmente por exemplo no Brasil central onde são detectadas as maiores quantidades de queimadas certo então esse é um tipo de análise que pode ser feita para você entender que olha em média em determinado mês o comportamento do risco de fogo tem essa característica espacial e eu posso comparar isso por exemplo com o ano corrente então eu consigo ver se houve uma mudança no padrão ou se o que está acontecendo agora se ele se manteve dentro das condições médias certo então esse é um tipo de informação então eu tenho elementos de informação de monitoramento eu tenho informações sobre o estado futuro do risco de fogo eu tenho informações sobre o que está acontecendo pontualmente e eu também tenho e eu tenho informações sobre o estado médio desse risco de fogo então a partir disso eu consigo já criar elementos de forma a realizar um monitoramento de uma determinada região e para que eu consiga fazer esse risco de fogo ele é como eu mencionei anteriormente ele é uma composição de diferentes informações meteorológicas e de uso e cobertura do solo para gerar esse produto sendo que dessas variáveis a precipitação é a variável que tem o maior peso dentro do risco de fogo porque para calcular esse risco de fogo a gente olha um intervalo temporal de aproximadamente 120 dias e a partir disso a gente consegue inferir se uma determinada região ela está muito seca ou não e por meio dessas informações de precipitação por exemplo eu consigo calcular o quanto de chuva foi acumulada por exemplo em 10 dias nesse caso aqui é de 20 a 29 de janeiro eu posso mudar por exemplo para 5 dias para 15 dias para 30 dias isso dependerá do interesse de cada usuário e qual é a melhor escala temporal a ser utilizada uma outra informação que nós temos que eu mencionei anteriormente é o número de dias sem chuva é o número de dias consecutivos em que não houve chuva bem mas o que eu considero como um dia sem chuva quando a precipitação for menor ou igual a um milímetro então eu conto esses dias consecutivos e eu consigo dizer o seguinte olha neste intervalo aqui de 24 de maio até 20 de setembro que são nesse cálculo aqui nós utilizamos 120 dias eu consigo identificar o seguinte olha o que está no tom de alaranjado mais forte quer dizer que está mais seco ou seja tem mais de 100 dias nessa região aqui central do Brasil nessa região aqui mais para o sudeste a gente tem em torno de 20 a 30 dias sem chuva então esse é um tipo de informação que pode ser agregada a sua análise por exemplo bem existem outras possibilidades eu estou só mostrando algumas informações além dessa informação de precipitação uma outra informação que nós temos também que está em desenvolvimento é nós avaliarmos como é que como é que está a distribuição temporal de precipitação para uma determinada latitude e longitude por exemplo neste ponto aqui o que nós temos nós temos o ano corrente isso aqui é um exemplo e 3 anos anteriores então a partir disso eu consigo eu consigo inferir o seguinte olha isso aqui são informações diárias o que está em azul quer dizer que teve excesso de chuva e o que está em vermelho quer dizer que houve um déficit ou redução de chuva então eu consigo dizer o seguinte olha para este ano nessa figura aqui de março até mais ou menos metade de setembro houve choveu acima da média por outro lado nos anos anteriores essa região ela experimentou uma condição mais seca então esse é um tipo de informação também que você pode agregar as suas análises então todos esses elementos são importantes para você montar por exemplo um ambiente de monitoramento uma sala de situação para você verificar porque nós temos informações passadas e temos informações do futuro então a partir disso nós conseguimos mitigar efeitos de por exemplo de enchentes e secas para uma determinada região bem essas informações que eu apresentei elas são informações que nós obtemos gratuitamente da internet só que nós precisamos também validar essas informações será que essas informações elas elas são elas conseguem representar a realidade de forma fidedigna então para isso nós realizamos os experimentos de campo esses experimentos de campo nós utilizamos fazemos registro do local utilizamos GPS radiocomunicadores estação meteorológica portátil que é um castrel e conseguimos fazer medição da temperatura do fogo por exemplo e além disso nós também fazemos uso de drone certo nós temos aqui um drone com uma câmera normal e e essa outra câmera que é uma câmera termal em que você consegue ver a energia a temperatura perdão a temperatura que o fogo está emitindo esse aqui é o é o é o é o é o é o é o o que nós é o para fazer trabalho de campo além desse drone nós temos o phantom 3 esse phantom 3 por meio de do de um colaborador do do projeto FIP foi feito um radiômetro e esse radiômetro ele vai acoplado ao drone esse radiômetro o que que ele faz ele consegue medir a energia que foi emitida pela queimada e a partir disso a gente consegue comparar com outros produtos que são disponibilizados via satélite para saber se estes produtos eles estão eles eles fornecem informações coerentes uma vez que nós utilizamos esses algoritmos a ideia desses experimentos é justamente realizar esses ajustes para minimizar os erros que são que são que fazem parte dos instrumentos uma vez que são instrumentos estão eles estão que podem gerar erros então se você consegue fazer esse tipo de medição e fazer ajustes nesse algoritmo será muito bom para realizar essa correção bem nós fazemos dois tipos de experimento que é o fogo controlado certo onde nós utilizamos uma área dentro do imp dependendo do exercício que nós fazemos essa essa área aqui ela pode ter 5 por 5 ou 10 por 10 metros simulando um pixel de uma queimada então nós sabemos a hora que o satelite vai passar e a gente ao adicionar lenha nesse fogo a gente deixa que esse fogo fique o mais intenso possível para na hora da passagem do satélite saber se o satélite ele consegue captar e ao mesmo tempo nós estamos também obtendo informações da energia radiante desse fogo esse é um tipo de experimento que nós fazemos o outro é o fogo controlado em que você delimita uma determinada área e também utilizando o drone a gente consegue estimar a temperatura o quanto de energia foi queimada nas dependências do imp a gente tem uma equipe que a gente utiliza o castrel que mede temperatura unidade relativa direção velocidade do vento nós fazemos medições da temperatura do fogo então existe toda uma equipe por trás para a gente para fazermos essa validação por meio de drone esse aqui é um exemplo do que nós fazemos na dependência do imp então a gente a gente monta toda uma infraestrutura tem meteorologista tem gente de diferentes formações a gente precisa fazer reuniões calibrar os os sensores e tem tudo e tudo precisa ser muito bem cronometrado por uma passagem dos satélites e esse aqui é o importante então a gente nós temos que estar sempre muito bem cronometrado para que não saia para que não tenha nenhum problema no decorrer dos primeiros então esse aqui foi feito nas dependências do IP em Cachoeira Paulista e um outro exemplo que esse aqui eu tive a oportunidade de participar que foi na terra indígena xerente no Pacantins em julho de 2018 nós estivemos presente outros membros da equipe do programa queimadas que também estavam lá e nós acompanhamos o trabalho dos brigadistas então ficávamos de longe pilotando os drones e fazendo coleta das informações de queimada aqui é um outro vídeo que foi feito desse experimento de campo que nós fomos para lá então a gente chega no local a gente faz um reconhecimento do que qual a área a melhor parcela a ser queimada a gente conversa com os brigadistas aprendemos bastante sobre o manejo integrado do fogo e a gente acompanha de longe todo o trabalho deles e fazemos algumas filmagens medições para saber como é que é a queimada nesses locais então aqui o vídeo está acelerado claro e você tem aqui a visão mais ou menos uma noção de como é que o fogo está ocorrendo por meio da eles fazem delimitam a área aqui para o fogo não não perder o controle então foi um momento nesse período que nós fomos estava bastante certo e foi assim e o fogo pegava assim muito rápido então para a gente ter essa oportunidade de poder participar foi muito bom porque tinham outros pesquisadores tinham outras instituições que fazem avaliação por exemplo do impacto da queimada na vegetação fazendo medições de temperatura do solo coletando informações de queimada dos resíduos que foram gerados bem bem aqui é uma distribuição das parcelas que nós que o pessoal dos brigadistas do xerente fizeram então nós tivemos mais ou menos nós tivemos nove parcelas cada parcela com uma dimensão diferente tivemos parcela de 100 por 100 tivemos essa parcela 7 aqui de 250 por 100 metros a parcela 8 60 por 80 metros então foram parcelas relativamente grandes e consideráveis e que todas as vezes que foram feitas essas que foram feitas essas queimadas aqui nós sabíamos o horário de passagem dos satélites porque justamente esse era o objetivo obter as informações de trabalho de campo e validar com as informações que são fornecidas pelos satélites que fazem esse tipo de monitoramento então a experiência de poder participar desse tipo de experimento é fantástica um outro exemplo também que eu tive a oportunidade de participar foi no Cajuel no Mato Grosso do Sul em julho de 2018 então nós temos aqui a queimada ocorrendo e a informação do drone a informação termal então aqui nós temos a temperatura que o drone ele captou então chegou a mais ou menos 500 graus Celsius além dessas informações de trabalho de campo a gente nós temos utilizado os drones também para acompanhar a regeneração de vegetação após incêndios por exemplo nas dependências do INPE todo ano ocorrem incêndios e nesse caso não foi diferente teve uma ocorrência que devastou uma área considerável dentro do INPE chegou até próximo o laboratório de combustão e propulsão então se tivesse atingido esse prédio seria uma catástrofe sem precedente porque combustível de foguete e nós fizemos uso fizemos o mapeamento da área que foi queimada e depois fizemos o acompanhamento de como a vegetação ela foi se regenerando ao longo do tempo certo então aqui já é ocorreu em agosto de agosto de 2018 e em novembro de 2018 a vegetação já tem de apresentar um outro aspecto bem então até o momento o que nós vimos eu falei sobre os fogos de queimada falei sobre a área queimada o risco de fogo e meteorologia e a integração de todas essas informações ela fornece subsídios por exemplo para utilizarmos o Terra MA2Q o Terra a partir do Terra MA2Q é possível você criar salas de situação realizar monitoramento visualização de mapas e até mesmo emissão de avisos a partir de uma configuração a partir de uma pré-configuração então toda essa história que eu contei era justamente para chegar no Terra MA2Q então eu tenho toda essa gama de informações podem podem pode se utilizar outros conjuntos de dados não tem problema eu apenas foquei nesses três tópicos aqui porque são os tópicos os tópicos vamos assim dizer mais importantes que o programa queimadas tem então a partir da integração dessas informações a gente consegue fazer toda essa visualização todo esse monitoramento a partir da plataforma Terra MA2Q bem e o que que é essa plataforma Terra MA2Q o Terra MA2Q ele é uma plataforma de monitoramento ambiental que a partir da coleta de diferentes dados de distintas fontes você consegue por exemplo fazer o monitoramento você consegue criar avisos você consegue fazer análises não somente para queimadas também para outros para outros fins então essa aqui é a vamos assim dizer a aparência do Terra MA2Q você acessa por meio da internet existe essa plataforma nesse endereço e esse aqui é a aparência do Terra M2Q bem como é que eu consigo realizar esse monitoramento foi o que eu mencionei a partir dessa informação de foco de queimadas via satélite medidas em campo informações meteorológicas boletins estações fluviais medições em campo a gente consegue integrar todas essas informações para visualizarmos no Terra MA bem o que que eu posso monitorar a partir dessa coleta de dados a partir da obtenção desses dados podemos fazer o monitoramento por exemplo deslizamento incêndios florestais eventos de enchentes ou secas também podemos fazer análise monitoramento de descartas atmosféricas como também monitoramento de manchas de óleo isso dependerá do tipo de dado que você pretende utilizar para o seu monitoramento e quem é que usa eu estou citando aqui apenas alguns algumas instituições por exemplo como o IBAMA a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul temos parceria também com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso Prefeitura de Campinas também e como é que é a interface do TRMA 2Q o TRMA 2Q você tem uma área em que você consegue visualizar o que está sendo feito se o seu processamento deu certo ou não e além disso você precisa realizar algumas pré-configurações nesses serviços aqui que é o momento em que você realiza o cadastro dos sites FTPs ou locais onde estão os dados porque ele precisa dessa informação ele precisa dessa entrada de dados para realizar o monitoramento que eu citei anteriormente claro que dependerá da sua necessidade e o monitor ele mostrará o que está sendo feito por exemplo as informações de foco de queimadas as informações pelo tipo de bioma aqui você pode inserir informações por exemplo de shapefile de uma determinada localidade além disso existem dois tipos de dados que você precisa inserir que são os dados dinâmicos que são os dados de temperatura os dados de umidade relativa os dados de precipitação risco de fogo focos de queimadas e além desses dados dinâmicos existem os dados estáticos você pode colocar por exemplo o seu polígono de uma terra indígena de uma unidade de conservação do seu estado por exemplo ou de rodovias hidrografia que seja então você a partir dessa inserção dessas informações e dos dados dinâmicos você consegue fazer as suas análises porque eu não quero ver por exemplo as informações para todo o Brasil por exemplo eu quero fazer um recorte para o Cerrado ou quero fazer um recorte para o estado do Maranhão por exemplo ou quero selecionar alguma terra indígena em particular então é assim que a análise funciona ela nada mais é do que a estatística que está por trás desse seu dos seus dados ah eu quero ver uma análise eu quero ver uma média eu quero ver o desvio padrão então já já existem alguns processamentos já pré-configurados porém você pode também inserir algum tipo de análise diferenciada por exemplo por meio de programação em Python mas não se preocupem com isso então a análise é justamente isso eu faço a ingestão desses meus dados no banco de dados e a partir disso eu faço a minha análise dependendo do que eu quero avaliar bem de nada adianta ter toda essa ter toda essa informação se não existe documentação porque você disponibiliza essa informação e essa informação precisa sim de uma documentação para você saber como é que eu posso usar essa informação da melhor forma possível e para isso dentro do portal do programa queimadas nós temos o neste item 9 as informações atuais nós temos um relatório diário nesse relatório que é gerado todos os dias nós temos informações na escala diária mensal e anual para diferentes localidades como por exemplo os países da América do Sul estados e municípios brasileiros das seguintes informações focos de queimada chuva temperatura risco de fogo e umidade relativa então a partir dessas informações associadas com as informações espaciais que eu mostrei anteriormente você consegue fazer algum tipo de análise e esse relatório ele pode ser enviado diretamente para o seu e-mail além dos relatórios diários nós também temos os relatórios mensais que nós chamamos de infoqueima nesse item 10 boletins internos nós temos esse infoqueima esse infoqueima como como o nome fala ele é um bolete mensal em que são são mostradas informações sobre as condições ambientais que ocorrem no mês corrente informações que estão associadas a anomalia de precipitação anomalia de focos essa anomalia não é mais do que o desvio em relação à média nós temos a climatologia também a condição atual e distribuição dos focos de queimadas no Brasil não só focos mas também precipitação temperatura e além disso nós fazemos em uma sessão desse documento qual será a tendência das queimadas para o próximo mês bem bem e todo esse trabalho ele é possível a partir do esforço conjunto de diferentes atores especialistas técnicos que são responsáveis pelo projeto FIP que é coordenado pelo Alberto Setzer e temos o César o Fabiano eu o Lucas a Marlene o Paulo o Vitorino o Rodrigo e a Vanúcia então todo esse esforço grandioso que nós fazemos para disponibilizarmos a melhor informação para o usuário final ela é feita por uma equipe que dá o seu máximo o seu melhor para gerar o melhor produto para a população então é isso obrigado e é isso doutor Guilherme muito obrigada pessoal a gente nesse momento deixa em aberto aqui para o pessoal se inscrever ao lado tem o nosso chat por favor bota em seu nome e a instituição para a gente organizar as perguntas tudo bem nós já temos aqui uma pessoa inscrita que eu já chamava aqui mas Guilherme eu gostaria de dizer que foram informações riquíssimas e por sinal muitas informações né eu estava aqui conversando em paralelo com o pessoal dizendo assim olha a gente não está dando conta de anotar vou ter que passar para a gente essa gravação depois mas nós vimos aí a importância a riqueza de informações e a importância das ferramentas que estão à disposição da sociedade como um todo né são informações públicas e que estão aí disponível para algumas pessoas de instituições que trabalham com monitoramento de focos de queimada no estado do Maranhão e que certamente vão ter algumas algumas perguntas algumas observações a fazer bom a gente pode começar aqui abrindo para para os questionamentos Guilherme tudo bem sim claro o Fabiano Fabiano também né Fabiano está disponível para auxiliar aqui nós temos então a primeira pessoa escrita que é a Anne Caroline do IMESC o IMESC aqui no Maranhão é o Instituto de Estudos Socioeconômicos tá do nosso estado socioeconômicos e cartográfico né é o IMESC a Anne está escrita pode Anne pode habilitar seu áudio aí fazer sua pergunta tá bom Anne a Anne Caroline tá ouvindo aí ok tá sem áudio a gente não tá te ouvindo não nós estamos te ouvindo não a fone dela tá habilitado pode ser o volume do computador não não tá funcionando não Anne a gente ou tu pode tentar solucionar teu problema no áudio e a gente passa pro Hugo que é o próximo que tá escrito aí depois aí tu vê se consegue habilitar tá bom ou então ou então ela pode escrever no já que ela tá com o microfone ela escreve ali no chat aí você lê aí alguma coisa é pode ser também então vamos passar pro Hugo da Silva Carvalho que é técnico da GERP do programa mais DH do município de Lagoa Grande Hugo Oi bom dia bom dia bom dia é gostaria só de agradecer pelas informações né são muito enriquecedoras e na verdade o que eu queria saber era só se vocês vão deixar disponibilizado esse material pra gente entendeu em algum local porque eram muitas informações e a gente deu que tem que dar uma olhada depois pra poder detalhar mais ok Hugo acredito que sim né o material tá gravado vai ser disponibilizado e com relação aos slides eu não sei se o Guilherme vai disponibilizar ele pode pode dizer alguma coisa eu acho que não tem problema né Fabiano sim claro ele vai disponibilizar isso sim ok mais alguma pergunta não tem mais ninguém inscrito aí pessoal a galera oi Anny ainda não tá teu áudio ainda não tá funcionando infelizmente não tá você pode escrever no chat que a gente passa gente não precisa ficar preocupado se a pergunta é simples se a pergunta é complicada as dúvidas que vocês tem aí agora é o momento da gente poder tentar ajudar oi deixa deixa eu cumprimentar o Guilherme pela pela apresentação dele e destacar aqui o fantástico trabalho do INPE com o programa queimadas eu não tinha ainda essa dimensão né do pormenor do de todo trabalho e dentro do que foi apresentado né tem algumas coisas que acho que a gente precisa discutir melhor para que a gente possa melhorar o nosso trabalho aqui a nossa ideia inicial é selecionar povoados predominantemente de agricultura familiar onde tem incidências recorrentes de fogo e a gente fazer acompanhamento sistemático então me pareceu que o fogograma né é uma ferramenta juntando com outras que possa fazer com que isso que a gente estava ainda elaborando né já se possa estar de uma forma mais eficiente consolidando isso já que nós temos alguns povoados já identificados né para que a gente possa fazer esse monitoramento e a gente possa ao longo do tempo ver o resultado é do nosso trabalho então creio que essas ferramentas né e o know-how de vocês vão contribuir bastante para o que a gente está tentando desenvolver aqui né era as minhas considerações iniciais sobre sobre a apresentação e a gente vai precisar realmente juntar nossa equipe aqui e assistir várias vezes para apresentação para ver onde que a gente insere algumas questões que nós estamos trabalhando é isso vocês estão de parabéns né com o programa queimados muito obrigado pela consideração mas a gente também queria deixar bem exposto para vocês de que essa é uma primeira interação do que teve a iniciativa da Vivian de entrar em contato e eu acho que foi ela pode verificar que a gente é bem acessível né então na medida do que agora a gente vai planejar em próximas atividades de apoio para as ações de vocês como esse monitoramento que o senhor estava citando aí agora e outros mais que possam vir por vários finalidades a gente está aí à disposição para poder subsidiar informações com os dados com os sistemas que a gente tem né esse é um sistema aí aberto a toda a população onde alguns são atores que estão ali para ser informados outros para manipular os dados para ter acesso e tirar é o informação que vai ajudar a tomada de decisão nos planos de ação né planejamentos futuros e de algumas atividades aí na região então a gente está aí à disposição e quantas mais forem necessárias e diferentes tipos de palestras a gente pode ajudar olha só a Ana escreveu aqui do lado Guilherme está acompanhando aí no chat Guilherme e Fabiana aqui olá ela perguntou se os valores de FTP que apresentaram que apresentaram uma potência radioativa dos focos de calor podem definir o foco ou é o de foto acho que é de fato né de fato uma queimada não entendi muito bem a pergunta dela não sei se vocês entenderam aí outra coisa você diferenciar novamente os dados de focos de calor e focos de queimada você quer responder Fabiano tá bem gente faz parte da nossa avança evolução aí do sistema e também da parte histórica que isso tem por trás do programa no início do programa na década de 80 os primeiros trabalhos foram feitos com o uso das imagens de satélite porque o governo na época pelo IBDF eles estavam incentivando muito a ocupação da Amazônia e aí eles queriam ter certezas que aqueles as pessoas que estavam ganhando posse de área na Amazônia estavam ocupando e aí percebeu-se que na época identificar que tinha ocorrência de fogo naquela região era porque agora estava começando a ser ocupado depois disso na década de 80 teve um grande incêndio em Roraima e aí então com sendo uma condição muito parecida assim com o que a gente está vivenciando nos dias de hoje mas foi só específico lá em Roraima um incêndio bastante significativo e aí foi dado ao INPE a obrigação de desenvolver mais operacionalmente essas ferramentas então era um termo que era utilizado na época o foco o foco foco de que? foco de fogo foco de queimada foco de calor por quê? porque era o fogo que estava pegando ali naquele momento então naquela situação o foco de calor foco de fogo ativo foco de queimada ainda não se preocupava com os pormenores da definição que veio aparecer mais adiante na legislação relacionando queimadas incêndios e aí tem toda uma diferenciação sobre isso onde indica de que por exemplo quando uma pessoa recebeu uma autorização para o uso de fogo na sua área ele vai produzir uma queimada já se a queimada fugiu do controle de uma outra área ela está descontrolada está com muitos dias então são vários outros sinônimos que vão levar ao incêndio e aí se a gente entrar por exemplo na nomenclatura na terminologia dos bombeiros aí já vai ter outras definições de incêndio incêndio florestal incêndio agrícola então são vários termos que se sobrepõe para definição do que está acontecendo então vamos ao que o satélite está detectando atualmente toda a detecção do foco ela representa uma detecção de fogo ativo né então eu vou eu vou compartilhar uma a minha tela para mostrar o slide aqui só um momentinho Fabiano pessoal tem alguém com áudio ligado aí por favor quem tiver com áudio habilitado desabilite por gentileza obrigada então eu vou compartilhar aqui para mostrar e mostrar um pouquinho mais uma uma outra informação aqui para vocês aqui nesse slide agora a gente está visualizando aí né uma representação dos vários pontos esses vários pontinhos que estão nessa mancha escura essa mancha escura então é uma cicatriz né é uma área que queimou ela ela está detectada por vários satélites ao longo dos dias e cada cruz dessa cada marquinha representa um par de coordenadas é uma latitude e uma longitude do satélite que passou naquele horário e aquele satélite então o Guilherme mostrou para vocês que a gente está operando hoje com 10 satélites né então ao longo do dia eles vão passando aí são quase 200 imagens que a gente processa é operacionalmente ao longo desses dias de cada dia e aí a gente tem então a detecção da frente do fogo do fogo ativo e aqui nesse do lado então ela começa a gente tem que ser mais clara a gente deu um zoom maior e a gente está vendo todas essas manchas vermelhas aqui alaranjadas é onde está queimando o fogo ativo ah mas tem aqui também mas tem aqui nessa região tem outros menores aqui tem vários mas esse fenômeno esse fogo que está se propagando nesse terreno ele já deixou a sua cicatriz aqui ele já deixou a mancha que é representada na imagem pela resposta do que é carvão do que é cinza e toda a vegetação que queimou então ficou escura a vegetação verde aqui nessa imagem do satélite é toda a parte que tem vida que tem clorofila e essas manchas aqui avermelhadas mais marrosadas elas são áreas de solo não tem tanta vegetação mas vamos voltar aqui nessa região veja que eu tenho uma frente aqui e ela está pegando fogo fora fora e ela vem correndo a gente já viu em várias situações isso aqui é a frente de fogo que está correndo e esse é o fogo ativo só que cada pixel do nosso satélite aqui eu estou exemplificando com um satélite que teria um pixel que ele representa um quilômetro por um quilômetro e cada pontinho da imagem dele é um quilômetro por um quilômetro então essa coordenada específica aqui é um ponto só é um foco só que pegou toda essa frente de fogo aqui essa daqui veja que ela não é tão grande mas ela é mais gorda ela é mais forte né essa daqui são várias pequenas que produziram intensidade suficiente para sensibilizar esse quadrado esse pixel aqui então essa aí é a representação do foco do fogo ativo é isso que está sendo mapeado então era essa a explicação que eu queria complementar aí com a apresentação do Guilherme né para tentar responder esclarecer um pouco aí a Anne e os demais né sobre a detecção do foco o foco é sempre o fogo ativo e o FRP que ela mencionou que o Guilherme mostrou lá na apresentação porque na tabela tem esse valor é a intensidade é a potência radiativa do fogo é o valor físico uma grandeza que deu para que para ser medida durante a detecção do fogo ativo para que a gente tenha essa noção de intensidade então eu acho que existe também a condição assim a gente considerar a persistência quanto tempo o fogo está ali naquela região né se ele está ficando ali ativo ele ele pode identificar que aquilo ali é uma área de limpeza o camarada foi lá e empilhou fez as leiras as coivaras e está pondo fogo aos poucos numa área muito grande esse fogo não está se propagando não está se correndo né é um fogo parado então isso aí podia ser coisa caracterizada como uma queimada né mas precisa ser feita as análises precisa ser feita as considerações regionalizadas né vejam que a gente está processando esses dados para toda a América Latina vai do México até o sul do Chile e Argentina né e a gente dá mais atenção obviamente para todas as condições do Brasil e aí as considerações regionalizadas elas são importantes por isso então essa iniciativa do que nós estamos tratando é justamente por esses pontos porque vocês conhecem a condição local as condições do uso do fogo cada critério em cada tipo de vegetação em cada tipo de cobertura e uso do sol e aí tendo essa informação aliada ao que o satélite está visualizando a gente sim pode ter classificações e novos indicadores né a partir do que o satélite está vendo então é essa explicação que eu queria deixar para vocês sobre foco tá bem mais alguma coisa ali que passou vamos ver ok tem eu acredito que a pergunta a Anny complementou aqui a pergunta dela está conversando aqui comigo é o seguinte não sei se tu pode complementar que a gente sabe que os dados os satélites e satélites identificam focos que são detectados ela queria saber se esses focos de fato são queimadas ou ou precisam ser validados como tu disse existem outras outras variáveis que precisam ser analisadas é possível isso Fabiano que o foco que tenha que tenha sido detectado pelo satélite não seja de fato um foco de queimada existem algumas poucas condições nós temos aqui deixando de novo vou compartilhar aqui a minha tela tá para que a gente faça isso junto e eu tentar explicar isso para vocês então eu vou aqui no portal de queimadas onde o Guilherme já mostrou aí esse é o portal de queimadas eu vou entrar aqui no PT queimadas mas vejam que além do BD queimadas eu vou botar o zoom maior aqui existe aqui exemplos de validação a gente tem aqui publicações na mídia referenciadas né a gente tem outras informações de experimentos que vocês podem ir visualizar se a gente for aqui nesse da mídia ou nos exemplos de validação que está aqui em cima exemplos de validação e no BD queimada usar esses três elementos para explicar essa pergunta quando a gente olha aqui no BD queimadas e aí vai aqui no Brasil por exemplo todos os estados eu vou pegar os dados desde o dia primeiro até hoje todos os satélites e vou comparar tá aqui aí isso aqui é tudo que está acontecendo só que existe uma outra informação que aqui chamada focos escuros tá então existe alguns lugares que são áreas industriais áreas petrolíferas áreas de urbanas com reflexo área vulcânica e banco de areia com reflexo então quando a gente abre aqui área industrial ele ele deve apresentar aqui nessas regiões cada uma dessas polígonos né então aqui ó vocês já começam a perceber que são muito poucos os lugares né que existem então mas que eles foram mapeados como é esse caso aqui e aí a gente tem essas áreas já mapeadas e aqui alguns focos só que quando eu desligo essas áreas das áreas industriais essas focos escuros aqui eles vão é é é é opa vou colocar aqui aqui informação aqui eu vou botar Tá aparecendo aqui agora. Não sei o que deu na internet. Eu tô online aí? Tô, né? Tô online. Tá bom. Então, deixa eu ver que ele tá carregando aqui. Pronto, vai carregar. Deixa ele carregar essa parte daqui dos mapas. Depois eu volto nele aqui. Aqui existe, por exemplo, notícias. Dessas notícias, vocês veem que já tem aqui vários anos, vou pegar só 2020. Então, as notícias de 2020, a gente já passou de 900 notícias esse ano, só nos principais meios de comunicação. Então, elas falam sobre os dados que a gente fez, e as notícias mostram as condições que foram verificadas. Tem sempre uma referência no campo. Então, por exemplo, exemplos de validação aqui. Incêndio na Chapada dos Viadeiros, em Goiás. Aqui mostra todos os focos e aqui mostra a notícia, com fotografia local, com o pessoal de campo, mostrando que isso aqui é o que tá acontecendo. Então, como essa, tem vários outros casos aqui, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho uma do Maranhão. Então, qualquer uma aqui no Mato Grosso do Sul, mesma coisa, as notícias, as pomarças. Então, isso já é uma forma de mostrar pra vocês a validação que os dados têm, né? Com essas notícias, com essas informações. Então, aqui tá escrito, ó, Refinaria Duque de Caxias. Ela é uma área petrolífera. Então, ela deve aparecer aqui nas áreas industriais. Vejam que quando eu coloco aqui, ó, a área industrial, aparecem alguns focos. Mas quando eu tiro áreas industriais, o foco desaparece. Esse daqui não tá relacionado com essa área industrial. Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, que devido às condições desses pontos aqui, né? Que eles estão persistindo, ele sempre aparece nesse lugar. E aí, ele é um foco que, na verdade, ele é uma área industrial. A gente não considera ele nas estatísticas como sendo fogo da vegetação, né? Ele é um fogo de área industrial. É isso que a gente indica aqui. Eu vou abrir ele clicando aqui pra abrir no Google Maps, que a gente vê com mais detalhes aqui, ó. Tá aqui toda a área, olha, ele foi identificado nessa área. Vocês podem ver que é uma área aqui do forno, uma área industrial muito grande, né? Uma área que tem a ver com... Então, esses aqui são os considerados falsos alarmes. Se eles fossem computados, se eles entrassem nas estatísticas pra dizer que no estado do Rio de Janeiro, todos esses daqui fazem parte dos focos. Mas eles não entram, né? Porque eles estão aqui, ó, na categoria focos escuros. Como esses daqui, a gente tem algumas condições também em áreas dos oceanos, né? Que são aquelas gas flare, aquelas chaminés de queima de gás que o satélite também detecta. A gente tem algumas condições na Argentina. Deixa eu tirar os focos aqui. Aqui na Argentina, aparece em áreas urbanas. Veja que elas aparecem aqui. Algumas manchas, assim, ó. Onde podem aparecer esses focos também. Que, por ser uma região de latitude muito alta, ela está muito embaixo do nosso continente, os painéis solares de aquecimento de água refletem muito para o satélite nessa condição ideal, né? Tem que ter aqui uma condição muito favorável, adaptada, e aí alguns satélites também têm essa detecção. Então, o que eu quero reforçar é que as condições do que seria o falso alarme, elas são todas conhecidas. E os nossos erros são por omissão, né? A gente tem o algoritmo mais conservativo, porque, por exemplo, enviar brigadas para o combate, se a gente enviar para o camarada e ele for lá duas vezes e não encontrar nada, chegar na terceira e também não encontrar o foco, ele não vai mais. Então, a gente é mais conservativo para que todos os focos reportados, de fato, existam uma referência, um fogo na vegetação, considerando aquela área que envolve um pixel, né? Um pixel do foco. Então, assim, ele pode chegar lá com o GPS e encontrar o foco exatamente no ponto, porque é uma cicatriz muito grande. Mas ele tem que ter noção de que ele pode variar entre 370 metros até 12 quilômetros daquela coordenada que está falando, porque é a distância de cada elemento da imagem, que é o pixel. Então, hoje, dos focos reportados, a gente tem uma alta confiabilidade nele, a gente acha que eles mesmos, um foco, a gente olhando ali todos os satélites, deixa eu voltar para a apresentação aqui, os vários satélites ao longo do dia, eles já vão acompanhando, já vão mostrando para a gente essa condição. Então, quando a gente olha qualquer região aqui, vou pegar uma região aqui, ó, aqui eu tenho detecção por vários satélites, né? E essa condição, ela já vai sendo detectada ao longo do dia em horários diferentes. Esse daqui detectou 4h15, esse daqui foi, do outro horário aqui, 5h20, esse daqui é o outro satélite já 21h, né? Então, essa dinâmica aqui, ela já vai ajudando a gente a entender que o próprio satélite vai validando aquela informação e vai definindo que é verdadeiro e que isso é válido. Então, hoje, os focos, todos eles são de fogo na vegetação. Agora, dá para classificar entre esse foco, se ele é queimada ou é incêndio? Aí tem que fazer mais uma análise, né? Tem que colocar um pouco mais de inteligência e de outros dados juntos para que sejam feitas essas classificações. E essas classificações, elas dependem da finalidade que vai ser tomada com isso. Quem vai usar essa informação tem que saber para quê, né? Se é para uma área de agricultura, se ele quer acompanhar isso ou se ele vai fazer combate do fogo. Então, tem diversas considerações aí para que a gente avance com essas classificações do fogo. Ok, obrigada. O Deusval Trajano é nosso chefe do escritório regional de Balsas, da regional de Balsas. Deusval está aí na sala, quer também fazer algum questionamento? Deusval, pode habilitar seu microfone, seu áudio. Pois é, bom dia a todos. Falando aqui no escritório do Cerrado Sul. Deusval, você pode habilitar seu vídeo também, se quiser, tá? Posso habilitar. Ah, sim, estou vendo aí o Deusval aqui. Ah, tá, ok. É mais para agradecer pelas informações aí emprestadas, tanto pelo Fabiano Morelli, quanto pelo Guilherme. Agradecer a Gerto Sede pela oportunidade. Quer dizer que é um tema importante, uma vez que está notícia no nosso cenário nacional e internacional, a questão das queimadas, e que é motivo de preocupação. Ontem mesmo, no Jornal Nacional, foi um dia de discussão, de notícias, a questão das queimadas e também, principalmente, o uso do retardante como alternativa, para tentar ver se contém aí os fogos, as chamas, que são cada dia mais intensas, né? E aqui, a nossa região também, não tem sido muito diferente. Ontem estive aqui recebendo alguns agricultores familiares e reclamando dessa questão dos fogos. Na nossa região do Porto Desidoro e na região também do Coroatá. Então, tem acontecido incidência de fogos queimados, uma vez que muita gente, boa parte do nosso alvo aqui da agricultura familiar, ainda entende que o fogo é a única saída para a limpeza da terra, do tipo de solo, para o cultivo, sua produção, uma vez que, às vezes, esquece que há outras alternativas que podem ser utilizadas ou podem ser utilizadas sem que, necessariamente, o uso do fogo, de forma indiscriminada, prejudicando o nosso solo, empobrecendo a nossa riqueza orgânica, o nosso solo. Portanto, a minha fala é mais para agradecer pela oportunidade, pelas informações ricas e dizer que estamos aqui preocupados e imbuídos desse propósito. Inclusive, dia 27 de agosto, houve aqui o lançamento do programa Maraneu Sem Queimados, aqui, fizemos um evento aqui, a orientação da GEP-SED, Malheiros, Bíblia, enfim, um evento importante, grande, e o fogo foi esse, essa questão da orientação e como se trabalhar sem uso indiscriminado do fogo. Desvoldo, muito obrigado pela consideração. Tu fez ali outros comentários e deixa eu aproveitar os ganchos que tu nos deu aí para ajudar a comentar alguns pontos importantes. A questão do fogo zero, ele tem sido tentado já em vários países, uma discussão muito ampla, muito grande, várias instituições de nível federal também já preconizaram isso, que a gente não deveria ter, em algum momento, o uso do fogo para nada, mas também o conhecimento e o entendimento das condições regionais, culturais e da capacidade, elas mostraram coisas diferentes. ao longo da história, eles viram que não tiveram sucesso em grandes extensões, talvez em algumas áreas muito pontuais, em alguns municípios, em alguma coisa muito localizada, mas ao almejar aquele não ter fogo no mundo, eles viram que isso vai ser impossível. Então existem essas discussões em várias instâncias, verificando justamente isso, de que é necessário impedir que ocorram grandes incêndios que provoquem danos ambientais, que comprometam a biodiversidade, que comprometam o futuro. agora, eles citam de que algumas condições, tendo o devido acompanhamento, as técnicas e o controle que deve ser feito, o fogo pode ser utilizado. Então existe também essa linha de pesquisa, essa linha de trabalho, que não impede nas condições adequadas. A gente acompanhou, como vocês viram ali nos vídeos, um teste daquele foi com o Preve Fogo, num território indígena, lá no Mato Grosso. Eles foram pôr fogo logo depois da estação chuvosa. Então a vegetação tinha uma biomassa seca do ano passado, já tinha condições do fogo consumir essa biomassa seca, mas por ser um período ainda não com grande estresse hídrico, a temperatura não estava muito alta, a vegetação ainda conseguiria segurar. Então, nessa condição ali, eles usaram uma técnica para pôr o fogo, considerando a direção do vento, a intensidade do vento, a temperatura do ar naquele horário. Então teve todo um acompanhamento, e isso aí existe ciência para ajudar nessa coisa. Tudo chamado, então, manejo do fogo. Então eles estavam fazendo experimentos ali para justamente dizer, olha, nesse tipo de lugar, com esse tipo de vegetação, com essa condição, se a gente botar fogo nessa época do ano, isso não vai matar as plantas, nem vai comprometer tanto a alimentação como a reprodução da fauna. Porque em outras épocas, a gente tira agora a olhar qualquer notícia do Pantanal. Está comprometida toda a reprodução, todos os habitats, toda a alimentação desses animais. E aí tem jeito, aquilo foi uma catástrofe, um fenômeno, um incêndio muito grande. Então, esse tal do manejo do fogo, ele existe uma legislação que já foi discutida no âmbito federal e está para sair, era para ter sido no ano 2019, mas não foi para frente, eu acho que agora não sei como é que está, eu estava na Casa Civil, para justamente definir essas formas de uso do fogo. Então, o acompanhamento adequado do fogo para pequenas áreas, acho que vai ainda ser regulamentado e discutido isso aí, para que a gente evite a perda da biodiversidade, evite ter essas perdas irreparáveis no ambiente. E aí comentou aqui no chat, falando sobre os retardantes. Eu não tenho experiência com retardantes, eu não estudei os retardantes, mas a gente acompanha aí as palestras, existe um evento que acontece de 4 em 4 anos, chamado Wildfire, no ano passado foi aqui em Campo Grande, e 4 anos atrás, em 2015 foi na Coreia do Sul, e no próximo vai ser em Portugal, onde se discute tudo, se discute as aplicações de satélites, se discute o uso de retardante, a formação de brigadas, as técnicas, é uma discussão global, de como os países estão evoluindo no tema, e quais os avanços da ciência para combater e para o uso adequado do fogo na vegetação. Então, é claro que eles falam sobre as técnicas de combate e entre elas o uso dos retardantes. Existem muitos retardantes de diferentes tipos, e eles já foram testados em vários, a toxicidade dele, ela é exigida, e existe o CONAMA, existe a nossa regulamentação de leis ambientais para se preocupar com isso, é igual a remédio, não inventa-se um remédio e põe na farmácia para vender, tem todo um critério para ser tramitado para que se tenha certeza de que isso não vai causar danos às pessoas e ao ambiente. Assim também são os retardantes. Então, existem os critérios de validação, de liberação disso, e ele tem uso amplo no mundo. Agora, as condições do uso dos retardantes no Brasil, eu não tenho detalhes específicos. Eu não sei quais são os retardantes que foram autorizados, mas que a gente tem retardantes autorizados, porque existem brigadas que têm condição de tê-los, mas eles também são um produto muito caro. Então, não é trivial, não é um produto de fácil acesso, até mesmo para a aplicação dele. Então, isso aí, eu sei que, por exemplo, o Chile tem um estoque grande de retardante aqui na América do Sul, porque o impacto do fogo nas florestas do Chile é muito grande. A severidade lá, ela afeta muito, tanto a fauna como a flora. a recuperação das florestas por causa do frio é muito demorada, diferente das nossas condições tropicais aqui, que parte da vegetação, ela recupera com muita agilidade, muito rápido. Então, essa condição dos retardantes aí, ela deve ser um pouco avaliada com mais critérios também, mas não que todo retardante seja um problema, porque eu acredito que ele tem toda uma regulamentação por trás também. Então, vale a pena a gente saber um pouco mais dos detalhes disso aí. Está bem? Ok, Fabiano. Guilherme, queres falar alguma coisa? Não, estou só ouvindo aqui os comentários. É que assim, o que nós apresentamos, o que nós apresentamos aqui, são alguns dos elementos. Não foram... Eu peguei três pontos ali principais do programa Queimadas, que é o foco, queimada, risco de fogo, mas existem muitos outros produtos que podem ser utilizados, como, por exemplo, o próprio Cizan, que está associado ali com a questão do sistema de monitoramento ambiental, que são os poluentes que são emitidos pela queimada, seja ela industrial ou de uma queimada da vegetação, e qual o impacto disso na saúde da população. Então, esse é um outro... é um outro... fonte de dados que existe dentro do portal do programa Queimadas. Dentre outras possibilidades, aqui eu só citei algumas. Então, a ideia é justamente essa, familiarizar vocês com os produtos que nós disponibilizamos e a partir disso, cada um tem uma... cada um terá uma... vamos assim dizer, uma demanda e nós estamos aqui justamente para entender melhor essa demanda de vocês. Está cortado, senhor. Ok. A gente... nós temos aqui ainda dois inscritos, no caso, eu vou só fazer uma observação sobre a pergunta da Simara Costa. a Simara Costa faz parte da nossa equipe técnica do programa Agricultura Sem Queimadas, e ela está fazendo uma pergunta sobre se podemos usar as imagens de satélites utilizadas no site do INPE. Por exemplo, para identificar qual município está correndo foco de queimada junto ao APP Agricultura Familiar Sem Queimadas. Só uma observação com relação a... quando ela fala do APP Agricultura Sem Queimadas, Guilherme e Fabiana. É um aplicativo que nós utilizamos aqui do ArcGIS Online, do ArcGIS, em que nós disponibilizamos através de link de rede para os técnicos de campo os focos das queimadas com a nossa base cartográfica aqui do Estado, para eles poderem se localizar, se orientar com a nossa base e saber onde que esses focos estão indicando, se é uma propriedade particular, se é uma área de assentamento, se é uma comunidade rural, para ter mais ou menos essa noção, se é uma área indígena ou quilombola. Então, ela está perguntando se é possível utilizar... Primeiro, ela pergunta se pode utilizar as imagens de satélites do INPE, do site do INPE. Sim, as informações elas são gratuitas, você pode ir lá e usar, fazer o download. Foi como eu mostrei no BD Queimadas que você tem lá todos os satélites e você pode fazer o download dessas informações. E assim, as informações são todas gratuitas, você pode utilizar sem problemas. Eu acho que também isso aí é uma questão mais técnica que eu queria discutir contigo, Viviane e com os outros que vão a gente avançar dessas modos das demandas do que vocês têm para que a gente avance nas nossas atividades. Como o Guilherme falou, é possível, sim, é possível. Aí tem os detalhes técnicos da coisa que eu acho que muitos não vão se interessar pelo assunto e a gente pode poupar. tudo bem, Fabiano. Até porque nós estamos trabalhando agora com a questão do monitoramento das queimadas, onde a gente faz um tratamento necessário aqui dos dados, disponibiliza já para o técnico na ponta uma forma mais, posso dizer assim, mais simples de entendimento, mais, com aplicabilidade mais, mais amigável, né? No caso, a gente está utilizando esse aplicativo que é uma maneira muito ferramenta bem simples. Claro que essas ferramentas que vocês mostraram hoje vão servir bastante, inclusive para mim, para o pessoal aqui da comunidade científica que está aqui que já está, já apontou algumas perguntas, pessoal que trabalha mais com essa parte, o equipamento remoto também está ligado nessas dicas, nessas orientações, mas na medida do nosso monitoramento aqui, claro que os técnicos que tiverem interesse procurem aqui no laboratório que a gente pode dar a orientação sobre ferramentos remoto, sobre a manipulação, download, tratamento dessas imagens que estão disponíveis gratuitamente no site do INPE, mas de uma maneira geral, o nosso aplicativo tem alcançado bastante o nosso trabalho de campo, né? Bom, para encerrar aqui a nossa rodada de perguntas, tem o Onoésio Ferreira, que é da GERP também, de Lima Campos, Onoésio, se você puder desabilitar seu áudio, vai ser a última pergunta para a gente poder já encerrar. Onoésio? Se o Onoésio ainda estiver por aí, deixa eu ver se ele está aqui, acho que já saiu, pois bem, então, essa era a última pergunta, o último escrito, o Onoésio, mas ele já deve ter saído, bom, para encerrar esse nosso momento aqui, gostaria mais uma vez de agradecer imensamente, gostaria de deixar só uma observação pessoal, é uma maneira que a gente tem de controlar a presença de todo mundo, por gentileza, que escreva seu nome, escreva seu nome completo aqui no chat, do ladinho, tá? Pode escrever seu nome completo e mandar mensagem, tá? Porque é como se fosse a presença de vocês para a gente ensinar o emitido certificado. tiveram muitas pessoas inscritas, mas nem todas, nem todas participaram, infelizmente, hoje, então, para aquelas que estão aqui, que participaram da nossa palestra, vai ser emitido o certificado, mas para isso, eu preciso saber quem realmente estava aqui presente, então, usa o chat aí do lado, escreva seu nome completo, só, que eu vou dar uma olhada depois no formulário de inscrição, e aí a gente já emite o certificado para o pessoal que escreveu seu nome completo aqui do lado, Bom, do mais, eu gostaria de agradecer imensamente a equipe do INPE, a atenção, a disponibilidade de ter nos atendido nesse momento, vou franquear a palavra depois também para os agradecimentos aí do Guilherme, do Fabiano, da nossa diretoria também, se tiver à disposição, e eu espero que atendeu as minhas expectativas nesse momento, eu espero que tenha atendido as expectativas também dos colegas que estão participando, foi maravilhoso, foi enriquecedor, demais, não é, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ser agraciado, de ser presenteado por esse tipo de conhecimento, tão farto, de uma instituição tão respeitada como é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui do nosso país, e dizer para vocês que a GERP certamente estará de portas abertas para o próximo momento, quem sabe aí daqui a um tempo quando a pandemia aí se passar, a gente possa realizar algum evento presencial aqui no Estado, com a presença de vocês aqui, na nossa agência, trazendo esse conhecimento que é de importância para nós. De minha parte, só tenho a agradecer, gostaria de franquear a palavra para a nossa coordenadora também do nosso programa interno, que é o nosso programa da agricultura familiar sem queimada Marluze, que ela está presente, ela que coordena essa ação dentro da nossa agência, aqui no laboratório a gente auxilia, né, a parte de monitoramento, orientação, com relação à identificação dos focos para a equipe técnica local, nos municípios, mas eu gostaria de, deixa eu ver que é a palavra para a Marluze, Marluze, você está aí, está no, não, não estamos te ouvindo, não estamos te ouvindo, eu acho que enquanto a Marluze, a Marluze se organiza, viu, Fabiano, Guilherme e seu Maneiros, se vocês quiserem falar, se despedir aqui, agradecer o momento, vocês estão ao franquear da palavra. A gente agradece a Agerp pela oportunidade de, em nome de todo o programa Queimadas do INPE, pela oportunidade de nós mostrarmos, né, o trabalho que nós estamos desenvolvendo ao longo de todo esse tempo que nós estamos trabalhando juntos e informar que nós estamos também abertos a qualquer dúvida solicitação e estejam à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail que foi disponibilizado na apresentação. Obrigado mais uma vez. Oi, então, deixa eu só fazer, como a Lira já fez os agradecimentos pela agência, mas é um prazer muito grande ter essa discussão aqui para fortalecer o trabalho que a gente vem fazendo, é um programa muito importante para o Estado, especificamente a gente está atuando com agricultores familiares e a gente fez um destaque para 10 regionais onde a gente identificou a partir desses dados maiores focos, maior quantidade de focos e estamos trabalhando com técnicos que foram treinados, foram capacitados para fazer essa atuação específica, a gente começa o trabalho a partir realmente dos boletins que foram elaborados, que estão sendo elaborados pelo laboratório da AGEP, a partir daí a gente está identificando as comunidades em campo, as comunidades que têm mais dificuldade no manejo do fogo, que tem difícil que o fogo espalha, que não tem condição de fazer acero, então a gente está identificando essas comunidades para fazer uma atuação mais direta, uma atuação aí trabalhando com as nossas metodologias até desde o manejo do fogo, até realmente tecnologias de baixo impacto ambiental, no sentido de reduzir realmente o impacto das queimadas no Estado, então a participação de vocês foi importante, obrigada Guilherme, obrigada Fabiana, Fabiano, e esperamos realmente contar com vocês para esse trabalho, a gente espera inclusive que esse projeto ele vire uma ação, como realmente o programa geral que é Maranhão Sem Queimadas, ele já está virando uma ação do Estado, então que esse projeto que a gente está trabalhando especificamente nesse período que é bem uma campanha, que ele vire uma ação para que a gente possa ter realmente um Estado com tecnologias com baixo impacto ambiental, sem queimadas, sem essa natureza belíssima que a gente tem florescendo sempre, obrigada, um abraço para vocês e para todos os colegas que estão participando desse evento. Fabiano, ia falar mais alguma coisa? Seu Malheiro? Eu só faço também agradecer e passo para o Fabiano para fechar a nossa né, a nossa seminária, a nossa live aqui com sobre o tema e mostrando exatamente exatamente isso, existe uma determinação governamental de que a gente tenha uma atuação sobre as as queimadas e este é o segundo ano que nós estamos atuando, então a gente tem um aprendizado muito grande pela frente e nós contamos com o INPE para que possa nos dar suporte nesse sentido para que a gente possa avançar bastante, então é esse o nosso desejo e todos nós estamos de parabéns por ter essa instituição que é um passo à frente em relação ao monitoramento das queimadas e as questões ambientais e espaciais do país e a gente então quer ter esse know-how aqui para o estado do Maranhão da forma mais eficiente possível, é só agradecer e obrigado. Gente, muito obrigado pela consideração de todos, pela atenção de todos. O INPE é de fato uma referência, vocês podem sentir-se lisonjeados porque eu não estou só exaltando o nosso trabalho porque esse trabalho eu estou também novo aqui, eu e o Guilherme somos os mais jovens dessa geração, mas é um trabalho que já na década de 80, a gente já tem 40 anos aí de atuação e é referência no globo todo, porque existem a NASA, existe a agência europeia, japonesa, Indiana, que também fazem trabalhos parecidos, mas o nosso é o mais integrado, o nosso é o que usa a maior quantidade de informação e o nosso é o que tem maior relacionamento com a ponta, com o usuário final. então é esse relacionamento, é essa possibilidade da gente tentar conversar com vocês, entender os problemas, entender as dificuldades, produzir um dado já voltado para as aplicações finalísticas que nos torna diferentes no mundo, né? Então, é claro que a gente aprende a cada vez mais com cada interação dessa, com cada ação que a gente toma junto aos usuários finais. Então, a gente espera aprender muito mais com vocês para poder dar uma resposta a contento no nível que vocês precisam, né? Que vocês possam ficar satisfeitos com o nosso trabalho também. É claro que a gente vai programar isso aos poucos em dose homeopática aqui, porque nossa equipe também não é tão grande assim, né? Fala no INPE, todo mundo pensa que é alguma coisa muito grande, mas eu acho que eu não consigo formar uma sala com tantas pessoas como tem aqui se eu juntar as pessoas do INPE que trabalham na área. Aqui nós estamos com 41 agora nesse momento, então, eu tirei, eu tirei, dá 39, se a gente botar toda a nossa equipe ali, daria 19, porque tem bolsistas, estagiários, tem, né? Considerando todo mundo, servidores mesmo, somos em três, né? e aí eu sou o servidor da área o mais novo, né? Os outros dois já ainda atuantes, fortes, ajudando muito, mas que têm condições da hora que eles tiverem vontade de se aposentar, né? Eles já podem se afastar da equipe, mas pelo ânimo do tema, pelo envolvimento, eles estão firmes, graças a Deus, nos apoiando, nos instruindo a seguir nesse caminho. Então, fica a nossa disponibilidade de seguir conversando, de avançar com as demandas que vocês tiverem por aí, tá bem? Muito obrigado, parabéns pela organização, pelo envolvimento de tantas pessoas aí interessadas nesse assunto, tá bem? Vamos avançar juntos para que vocês tenham sucesso nas atividades de vocês. fiquem à disposição. Um abraço. Ok. Muito obrigada, pessoal, então, pela presença de todos. Nós estamos agora encerrando a nossa videoconferência junto com o INPE. Muito obrigada à GERP, aos técnicos da GERP, Prefeitura, que fizeram presente, MESC, Secretaria Estadual de Ambiente, Universidade Estadual, à Secretaria da Agricultura Familiar, SAF, ITERMA, Universidade Federal, Empresas Privadas, aqui temos a Ingeflora, presente, tá? O Inagro. Muito obrigada a todos e vamos por encerrada essa videoconferência. Até a próxima. Tchau. Tchau.